Tirônia, na verdade, a troca do Orival para o Rogério, ela contraria a regra, né? Nós estávamos falando dos trabalhos dos times que estão bem com os trabalhos mais longos, né? Semana passada, uma nossa enquete aqui muito bem bolada, viu, Tirônia? Os quatro primeiros colocados, três têm técnicos longevos, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. A gente estava falando do Botafogo, do Luiz Casco tem mais um ano, tanto do Fortaleza, do Voivoda, do Palmeiras, do Abel, evidentemente, e também do Fluminense, do Diniz, já completado um ano. O São Paulo, com a troca de treinador, mudou muita coisa, né? Muita coisa, sem ter tempo para treino, só jogo. Então mudou uma questão de escalação e de sistemas táticos, o São Paulo passa a ter hoje meio campo, o São Paulo passou 18 meses tentando jogar pelos lados, hoje ele tenta jogar pelo meio, os mesmos jogadores. E esses três isolantes, dependendo da situação, para segurar um resultado, vale. O São Paulo ganhou um jogo ontem sem sofrer sustos. O São Paulo dominou o adversário. E tem uma outra situação que é, quando o time não consegue ser dominante sobre o adversário, e o São Paulo, tecnicamente, é um time bem limitado, o São Paulo abraça o resultado agora. E foi assim, sobretudo, fora de casa. Contra o Curitiba, contra o Tolima, time de soracos. Então, e também tem uma coisa que eu acho que aí é muito nítida. Então, para quem vai ao jogo e tal, é um comando mais leve, em que os jogadores se sentem menos pressionados, menos tensos, nós estávamos falando do estresse, da saída de bola, não sei o quê. O São Paulo ficou 18 meses com o comando do Diniz, e 18 meses com o comando do Rogério. Sempre sob estresse. O jogo, o tipo de jogo, e o tipo de comando. Agora, a realidade, o estilo do Orival, é o estilo daquele água na fervura. Ele tem o rótulo de bombeiro. E, de fato, sem grandes eloperações... E na piscina tem água suficiente? Então, ninguém mais discute. A piscina continua vazia, tem 50 caras do departamento médico, mas o técnico não fica chorando todo dia. Não chora todo dia. Não chora. Aliás, os jogadores do São Paulo passaram a se machucar menos, se desgastar menos, correr menos, e estarem mais inteiros no jogo. Aliás, ele anunciou... O futebol não é tão complicado como ele possa parecer ser. E o São Paulo, eu acho que não por estratégia, por linhas tortas, ele experimentou dois modelos que levam todo mundo ao estresse. E não teve resultado nenhum com esses dois modelos. Nem com o Diniz e nem com o Rogério. O Dorival não é garantia nenhuma de trabalho a longo prazo. Pelo contrário, ele não tem trabalho a longo prazo em nenhum lugar. Mas era um pouco de uma garantia de uma certa paz. De uma certa... De uma anticrise. Isso no futebol conta pra caramba. E não é por acaso, e acho que tá agora ficando mais evidente, o estresse que o Flamengo tem passando, ele não passou sobre o comando do Dorival, né? Porque várias situações estavam lá. Os jogadores estavam com a barriga cheia também. Os jogadores... Sim, estavam lá. Era o Landim. Era o Marcos Braz. Mas ele não passou por esse estresse. Então, assim, nunca vai ser um dos principais técnicos do futebol brasileiro, nem sul-americano, mas ele tem uma experiência tal que ele consegue lidar com situações adversas. Que o Flamengo tinha, o São Paulo tem, todos os clubes têm. O Rogério não tava sabendo lidar com isso. E ou ele aprende a lidar com isso, ou vai ser difícil ele trabalhar em outro lugar. E não é possível que um técnico que acabou de chegar e não escolheu nenhum jogador consiga, em três semanas, dar uma estabilidade a um time que vivia numa montanha-russa desesperada. Você vê hoje... A única coisa que não mudou é o número de torcedores no estádio. Continuam as mesmas coisas. Mas o comportamento desses torcedores já mudou. É menos tensão, menos pavor, menos estresse. Isso tá evidente nesses primeiros dias de trabalho do Olival. Sendo que, sim, agora que começa a coisa a ser desafiadora. Agora que tem o Fortaleza em Fortaleza, tem o Corinthians na Arena, Corinthians onde o São Paulo nunca ganhou, tem o esporte na Copa do Brasil, os jogos mais difíceis de fato virão agora. E aí